Caso você tenha pensado que isso aqui é um clickbait, não, é sério o que eu vou mostrar pra você Realmente é possível você bater mil inscritos com o canal do absoluto zero e fazer tudo isso em menos de um mês Eu vou mostrar pra você como é que você pode fazer isso, vou dizer a lógica por trás e também vou dizer o porquê eu não recomendo muito Mas sim, é totalmente possível, vamos lá Tá vendo aqui, isso aqui são partidas de futebol, então você tá vendo aqui tem mais de duas mil pessoas assistindo Aqui também mais de duas mil pessoas assistindo Aqui trezentas pessoas assistindo e tal Beleza, qualquer horário praticamente que você pesquisar, tá passando algum jogo ao vivo né Se você cria um canal de futebol e entenda bem, você só quer pra conseguir uns inscritos Você cria o canal de futebol e você coloca realmente a imagem da partida, porque aqui não tá a imagem da partida Mais à frente Aqui só é o cara falando e tal, se for a imagem da partida irmão, você começa a live em questão assim de dois minutos Já tem mais de cem pessoas te assistindo Cinco minutos já tem mais de mil pessoas te assistindo E se você estiver transmitindo algo como Copa do Mundo ou Champions League Você consegue colocar assim, cara, bizarramente mais de cinquenta mil pessoas na sua live O problema é que a sua live é derrubada muito rápido também Então algumas pessoas usam da seguinte estratégia Eu vou mostrar aqui pra vocês Se tiver um ao vivo assim, eu vou mostrar aqui dos Simpsons, por exemplo Espero que alguém esteja transmitindo desse jeito pra eu mostrar aqui pra vocês Não, aqui tá em tela cheia Mas eu já vou explicar também a respeito Também não tem É, todo mundo tá transmitindo em tela cheia Mas basicamente era o seguinte Eu não quero deixar uma imagem dos Simpsons em tela cheia Para não dar bronca de direito autoral Aqui tem o Todo Mundo Deu Cris Deixa eu ver se Todo Mundo Deu Cris vai ter Esse aqui é um anúncio do Storm Deixa eu terminar esse anúncio aqui que eu já mostro pra vocês Ok Também tá em tela cheia, né Olha a velocidade dos likes, galera Tá acontecendo aqui Então vamos lá Vou usar esse aqui do próprio Todo Mundo Deu Cris mesmo Só vou deixar um pouco mais baixo assim Pra não aparecer a imagem Só pra enquanto eu explico pra vocês Mas eu vou dizer assim, ó Tá vendo esse tamanho aqui de tela? Você deixa um tamanho quadrado aqui, ó Menor Uma proporção menorzinha Tá vendo isso aqui que tá aparecendo? Esse pedacinho de tela? Vou deixar até maior aqui assim Ó Tá vendo esse pedacinho de tela? Você coloca a imagem do jogo E no restante você deixa Alguma coisa complementando O Youtube vai demorar mais tempo pra derrubar tua live Só que você vai ganhar inscritos muito rápido Só que muito rápido mesmo assim Se você seguir essa lógica que eu tô dizendo E você tentar fazer duas Três lives de jogos por dia Porque tem vários jogos hoje Por exemplo Acabou terminar o jogo do Atlético Paranaense Está tendo o jogo do São Paulo Vai ter o jogo ainda do Flamengo Então São vários jogos todos os dias, né? Vou tirar aqui pra não ter Pronto Todo mundo Deu Cris Ter direito Então sempre tá tendo transmissão Você consegue fazer isso com jogos É uma das maneiras Só que a chance de teu canal ser derrubado Se torna bem maior Mas você conseguir ter pessoas Na tua live Ah, eu pesquisei foi na mesma, né? Se torna mais difícil Mas agora vamos pra segunda lógica Que é exatamente essa aqui Como é que essa pessoa tá transmitindo Todo mundo Deu O melhor Aqui no caso Os Simpsons Sem ter problemas de direito autoral É simples Tá vendo esse zoom Que deu no personagem? Perceba como ele coloca E tira o zoom da tela Exatamente Ele fica dando Esses zooms aqui Para tirar O direito autoral de cima E se você fizer uma live Dessa daqui Cara Você consegue bater os inscritos Muito rápido Também É bizarro Quando eu digo muito rápido Eu quero dizer assim Proporções absurdas Em menos de um mês Você Olha O zoom de novo Para tirar o direito Tá vendo? Ah, de todo mundo Deu o Chris Também tem isso Vamos voltar aqui Para a parte do Chris Também tem isso Ele fica dando zoom Ó Zoom, tá vendo? Para tirar o direito Para tirar o direito Não Para driblar O direito Eles também fazem Recortes De determinados momentos Da live Então Olha Olha a quantidade de likes Subindo, cara E a quantidade de inscritos É porque a gente não vai ver aqui A mudança de mil inscritos Mas Os inscritos Também sobem Muito rápido É assim É absurdo A proporção Então Basicamente O que é que você vai fazer Uma das opções É o seguinte Você vai pegar isso aqui Você vai deixar em tela cheia E aí Do jeito que está em tela cheia Você vai gravar A live Através de um OBS Seja lá do que for Porque assim Aqui já está Totalmente feita Para driblar O direito autoral E você retransmite No teu canal Qual é o problema Disso aqui? É o seguinte Se você transmite jogos Transmite Todo Mundo Deus Cristo Transmite os Simpsons Seja lá o que for Esses aqui são mais fáceis Pelo sentido Do que eu disse antes Pois Você simplesmente pode gravar a tela Do que alguém já editou Então você deixa Em tela cheia Grava a tela Do que já editaram E pronto Você driblou o direito E aí você bate os inscritos Só que qual é o problema? É que esses inscritos Se inscreveram por causa dos Simpsons Por causa de Todo Mundo Deus Cristo Por causa da transmissão Que você está fazendo de futebol E não pelo teu conteúdo Então esses inscritos São quase que fantasmas São mais ou menos Como se você estivesse utilizando O TrocaTube O Sub4Sub Que são aplicativos De trocas de inscritos Porque eles não se inscreveram Pelo teu canal Agora se você pensa no seguinte Não cara Mas eu quero o seguinte Eu quero primeiro Bater a métrica dos inscritos Aí quando eu for iniciar O meu canal Aí daí eu foco só nas horas Porque aí eu começo mesmo e tal Não é bem assim galera Porque quem se inscreveu No teu canal Por causa da live dos Simpsons Se você parar de fazer a live dos Simpsons Muitos vão se desinscrever Só que de qualquer jeito a proporção Vamos supor que você ganhou 10 mil inscritos Vamos dizer que vai se desinscrever ali 3 mil 4 mil inscritos Vamos pegar até assim Que se desinscreveu metade Você ainda vai permanecer Com 5 mil inscritos Pelo menos a métrica de inscritos Você terá Mas você também bagunçou O algoritmo do teu canal Então Embora seja uma maneira boa Que tem várias pessoas Que inclusive fazem isso Para bater os inscritos Para depois focar nas horas Cara eu honestamente Não aconselho Uma maneira por exemplo Que algumas pessoas fazem É o seguinte Ele já bateu as horas No canal dele E daí o que ele vai fazer Ele vai pegar aqui A live dos Simpsons Por exemplo Essa daqui tem 10 mil inscritos Então vamos supor Que ela já tivesse batido As horas Só precisa agora Bater os inscritos Aí ela fazia Na live dos Simpsons Só para fechar Para mandar para análise Bagunço O algoritmo e tal Mas por essa razão Sabe E outra maneira Que algumas pessoas faziam Era o seguinte Eu vou transmitir Isso aqui de todo mundo Os seus Simpsons Para bater as horas Não dá galera Porque quando você for Para mandar para análise Do Youtube E eles verem Que você está Com a transmissão Dos Simpsons Eles vão te reprovar Simplesmente vão te reprovar Eles não vão Passar você reutilizando O conteúdo dos Simpsons Isso é uma análise manual Galera Realmente As pessoas do Youtube Vão ver Que você está transmitindo Isso aqui Entendeu Então não adianta E outra coisa Se você fizer uma live De mais de 12 horas Depois que você encerra As horas dela não conta É de no máximo 12 horas Para as horas dela Ser contada Mas de qualquer jeito As imagens dos Simpsons Não ia dar certo Ia dar que o conteúdo É reutilizado E você não iria passar Os únicos contextos Que eu razoavelmente Consideraria interessante Você já bateu as horas Precisa bater os inscritos Então vamos supor Que você precisa de 100, 50, 200 Seja lá quantos inscritos for Você faz isso aqui Só para bater os inscritos Mas sabendo Que vai bagunçar Com o algoritmo Do teu canal E você está disposto A isso Talvez possa ser interessante Mas o problema Você está transmitindo Algo que tem direito Autoral Isso pode fazer Com que você Perca seu canal Outra consideração Que talvez possa Valer a pena O teu canal Ele perdeu O gás Está sem engajamento Nenhum Então eu vou fazer Essa live aqui Para ganhar engajamento Sabe o que eu tenho A te dizer Cara Funciona assim não Irmão Funciona assim não Então galera Se você Está pensando em Bater inscritos rápido E está pensando em Utilizar algum método Como isso aqui Transmite Simpsons Transmite Todo Mundo Deu Cris Transmite jogos Transmite não só jogos De basquete Nem só esses aqui Você pode transmitir Outra coisa Você pode transmitir Naruto Dragon Ball Z A lógica segue o mesmo Jogo de basquete Vôlei Futsal Vai ao extremo Cara Você pode inclusive Fazer transmissão De Por exemplo Isso aqui Vou botar Música Ao vivo Por exemplo E você vai ver Que por exemplo Tem essas músicas Aqui Música Internacional E tal E muita gente Está fazendo Esses copilados Aqui É exatamente Para fazer Essa lógica Ele só quer Ganhar inscritos Aí ele faz Transmissão De música Olha Por exemplo Vou abrir aqui Não vai estar Com som mesmo Eu vou abrir Aqui Senhorita Deixa eu ver Músicas que eu venho A conhecer Só pelo Havana Cara Aqui O Betty Habits Nem sei como Se pronuncia isso To good say goodbye Cara Tudo música aqui Que tem direito autoral Sem dúvida Está tudo com direito autoral Isso aqui Não tem nem o que discutir Sabe Então provavelmente Vai aparecer aqui no fim É não apareceu Mas cara Isso aqui está tudo Com direito autoral Isso aqui Entendeu O cara só está transmitindo Mas não vai ganhar Em cima disso No máximo Se não derrubarem A live dele Basicamente Os anúncios Que vão rodar Vai ser para o detentor Do direito autoral E por aqui vai também A seleção de músicas gospel Não sei se vai aparecer Alguma coisa aqui Anúncio aqui Com certeza o anúncio Está direcionando Para quem é o detentor Do direito autoral Não diz o nome da música Mas tudo bem E assim Muita gente utiliza Essa estratégia Só para bater As horas do canal Sabe Você pode fazer autoral Por exemplo Cássio Toledo Aqui ó As músicas dele São autoral Música relaxante Essa daqui ó Essa rádio aqui Por exemplo As músicas são autorais Você pode fazer isso Mas aqui já é outro formato O Sunning Relaxation Autoral O maior canal de lo-fi do mundo Lo-fi girl Ou lo-fi girl Como que se chama Se quiser brasileirar Também é autoral Então beleza O que é que eu recomendo Para você Cara Foca na qualidade Do teu conteúdo Foca em produzir vídeo Bom E produzir vídeo Com boa frequência Que é mais interessante Do que você fazer isso aqui Mas Mas Se você pensa em Por exemplo Só bater inscritos Vamos supor Você pensa em ter 10 canais 20 30 canais Seja lá quanto for E você pensa assim Poxa cara Eu não quero me dedicar Para esse canal agora Mas eu quero Quando eu for me dedicar Eu faço assim Eu começo uma live Aí eu deixo lá rodando Somente para bater os inscritos Aí depois de 5 meses Aí daí que eu vou me dedicar No canal Eu faço a live Só bato os inscritos E daí como eu vou apagar tudo O algoritmo vai fazer Com que a divulgação Do meu canal Recomece totalmente do zero É É uma possibilidade Mas de todo jeito Vai estar um tanto bagunçado Mas é uma possibilidade Que Eu consideraria Talvez ser interessante Uma vez que você Já está fazendo a live E não está postando nada Ainda ali Então Se o canal também for cancelado Você também Entre aspas Não perdeu nada Mas de qualquer jeito Ainda não acho Tão interessante Mas nesse último contexto É o que eu acharia Um pouquinho mais interessante Tá galera Então isso é uma maneira Que muita gente conhece Muita gente fora Fora do Brasil Eu me refiro Faz isso para bater As horas assim Rápido As horas não Melhor Os inscritos rápido Mas depois Lembrando que eles apagam o vídeo Mas inscritos Você ganha rápido Principalmente com transmissão De jogo de futebol E transmissão de Por exemplo Todo o modelo Chris E os Simpsons Tá Música Não leva em consideração Mas principalmente Jogo de futebol Mas eu não necessariamente Recomendo isso Não acho que seja tão interessante Mas aí está a dica Vem adaptar de acordo Com o teu contexto Como você achar melhor Mas eu não estou recomendando Volto a dizer Pois o risco De tua conta ser cancelada Porque você vai tomar strike De estar transmitindo algo Que tem direito autoral É enorme Não recomendo Mas pelo menos Estou querendo que você Saiba que isso existe E saiba como façam Então É isso E até o próximo vídeo